Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, Fale Amigo e Entre. No vídeo de hoje eu vou fazer uma unboxing surreal do livro Ferreiro do Bosque Maior. Esse livro é sobre a vila Bosque Maior e conta o que acontece com o jovem ferreirinha. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe de ser um trollzinho e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, né Lolo? Vamos. Papai vai ajudar você aqui, tá? Tá. Eu acho que tá fácil, Lolo. Olha, eu acho que só tirando aqui na tesoura... Vamos ver... Deixa eu tentar tirar essa parte de cima. É, que aí é melhor. Deixa eu ver se sai. Nossa, saiu. Tá pronta? Sim. Vamos. Mais uma. É bastante surpresa, né? Sim. Olha só! Olha! Que lindo! Vamos tirar aqui. Segura pro papai. Põe agora na segunda mesa. Coloca aqui. Olha só que legal, hein? Sem danificar o livro, né? Sem danificar o livro, né? Por favor, né? Fala isso pro papai. Por favor. Você gostou dessas capas? Eu amei. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver. Ferreiro de Bosque Maior. Que legal. Espero que esteja saindo bem lá, né? Uhum. Vamos. Esse daí, Lolo. Pode pegar. Esse daí. A tradução é da nossa amiga Cristina Casagrande. Hum. Né? Ficou bem legal também. Ela já traduziu outros livros, né? Uhum. Do Tolkien. As cartas do Papai Noel. O Senhor Boa Aventura. Uhum. Também. Olha só. Outro fitilho. Ficou bem legal. Uhum. Aqui. Passar um pouquinho. Olha. Mais ilustrações aqui da Pauline Benes. Você gostou da ilustração dela? Sim. Uma história muito linda, fantástica e com ilustrações assim, né? Uhum. Dá até gosto de ler. Uhum. As crianças gostam bastante, né, Lolo? Uhum. Uma aqui, ó. Galeria de imagens. No finalzinho sempre tem uma galeria de imagens. Bem legal. Uhum. Muito bom, né? Uhum. Esse livro ficou muito lindo, galerinha. Eu amei ele. Ele tá disponível em stock na loja do bolseiro. O link vai estar aqui embaixo. Essa coleção ficou linda e todos eles tem na loja do bolseiro. Então é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro no Instagram. Os links vão estar aqui embaixo. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem. Tchau. 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 Tchau.